Que recebeu a palera? Que recebeu a palera? Que recebeu a palera? Não, baga-feira, ela pode receber. Não pode. Não, se ela não vou receber, eu ensinei baga-feira. Se ela receber digital. Ok, vamos lá, vamos lá. Vamos lá. Eu conheço a minha mãe. Vamos vir aqui e eu vou fazer isso. Vamos lá? Ai 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 ai, não vai ficar aqui, eu vou viver hoje. Ok, vamos lá. Ok, vamos lá.